é mês que vem faça aniversário 50 anos de atletismo comecei em 1970 até hoje eu só parei de correr quando eu operei uma hernia de disco fiquei três meses parado e ano passado quando eu fui diagnosticado uma policitemia vera um tipo de câncer no sangue aí parei por causa da depressão mas depois eu pensei quer saber foda-se liguei o foda-se e tô aí de novo dá uma andadinha senão morro e aí